Podem desenvolver, principalmente se fizerem radioterapia no tratamento associado, podem desenvolver uma chance maior de evoluir com infarto. Em geral, um período já um pouco, cinco a dez anos após o tratamento inicial de câncer de mama. O tratamento novo. Ouviremos agora a parlamentar representando o Poder Legislativo, deputada federal Soraya Manato. Bom dia, gente. Obrigada por fazer parte dessa mesa, de fazer parte dessa comemoração tão importante. Eu que sou mulher, tenho muitas mulheres, e é uma doença também que atinge os homens, nós sabemos disso. Então eu queria cumprimentar a nossa primeira dama, Michele Bolsonaro, que está fazendo um trabalho fantástico. Ela é querida e amada por todos, não só na área do câncer, mas na área social. Obrigada, primeira dama Michele, por você estar conosco, fazer parte desse grupo de mulheres brasileiras que lutam pela vida do povo brasileiro. Nosso ministro Marcelo Queiroga, o gigante, que veio realmente para botar ordem dentro do Ministério da Saúde, porque ele é firme, competente, tem condições de estar naquele lugar. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, excelente. Eu sou médica, eu me sinto muito representada por esse homem. Obrigada, ministro, obrigada mesmo. O Brasil agradece toda a sua atuação e dedicação. A nossa querida ministra Damares, que também é uma pessoa humana, maravilhosa, que representa nós, mulheres desse país, e que está fazendo o diferencial à frente daquele ministério. E eu sinto orgulho de ser representada por ela em tantas ações que o Brasil necessita. Ela é uma mulher aguerrida, é uma mulher de um caráter inibalável e que realmente pensa na população brasileira. Obrigada, ministra. Ao nosso secretário Sérgio, que está aqui ao meu lado, fazendo esse trabalho fantástico. A todos que estão presentes nessa reunião, deputadas e deputados. E a todos vocês, brasileiros, representantes de instituições. Muito obrigada. Eu sou médica ginecologista, sou ultrassonografista. Então, eu estou à frente dessa doença, né? Câncer de mama, câncer de colo de útero, que nós sabemos que impacta demais a vida da população brasileira, a vida das mulheres. Nós sabemos a importância de um diagnóstico precoce, de uma prevenção, de uma consulta ginecologista anual, que através de uma consulta, às vezes, a paciente não tem uma idade para ter um câncer, mas ela tem um histórico familiar, como a nossa colega acabou, a nossa amiga acabou de relatar, ela já tinha um histórico, a gente estimular a paciente a fazer um autoexame, através de um autoexame, que ela diagnosticou, ela detectou um nódulo, que poderia ser benigno, na grande maioria, mas o dela era maligno. Então, ela há tempo lançou mão do tratamento, cirurgia, quimioterapia, ela não precisou fazer rádio, mas a gente sabe que muitas têm que utilizar desse equipamento. Eu tenho, por exemplo, a minha funcionária que está comigo há 27 anos, com 46 anos, diagnosticou um câncer de mama. Uma paciente super jovem, que não tem histórico nenhum, mas através de um autoexame, ela detectou um nódulo e está fazendo tratamento, já fez quimio, rádio, cirurgia, e está bem, graças a Deus, e a vida continua. Nós também sabemos da importância do paciente ter acesso, além do diagnóstico precoce, uma biópsia e um diagnóstico através do anato patológico, para poder ser encaminhado qual vai ser o padrão de tratamento dessa paciente. E isso é para ontem, a partir do momento que você dá um diagnóstico de câncer. Quanto mais rápido iniciar esse tratamento, mais chances de sobrevida dessa paciente. E muitas pacientes, realmente, a grande maioria fica cuidada, pode ter seus filhos e tudo mais. Então, esse que é o grande objetivo. Eu sou do Estado do Espírito Santo e eu vi aqui agora o número, esse aporte de R$ 6.278.570,00, para o Estado do Espírito Santo, para a detecção de câncer de mama e colo de útero, importantíssimo para o meu Estado. Outra coisa que achei importante que eles falaram aqui, que o objetivo é ampliação mínima de 30% para 2021, da detecção do câncer de mama e colo de útero. Então, com esse Ministério sério, a tendência para 2022 é aumentar, e isso é importantíssimo. Isso é um divisor de águas, salvar vidas ou não. A expansão da radioterapia do SUS é uma luta grande. Eu, deputada Carmes Anoto, nós, o Diego Garcia, que está aqui presente, nosso deputado, é uma luta grande. Nós, à frente da Comissão de Seguridade Social e Família, eu, Carmes Anoto, fizemos várias reuniões do Ministério, porque nós tínhamos muitas radioterapias paradas, e isso é essencial para salvar essas vidas. Então, o SUS, que é o maior sistema de saúde pública do mundo, ele tem um fator preponderante nesse diagnóstico, nesse tratamento, e que é voltar com essa paciente, com a autoestima elevada, através de uma reconstrução, como a nossa amiga falou, para o meio, para a sociedade, para ela continuar, tocando sua vida, seu casamento, cuidando dos seus filhos, ver seus filhos crescerem e dar independência para eles. É isso que nós, mulheres, que somos mães, queremos dar independência para os nossos filhos. Então, é isso que a minha amiga aqui relatou, e eu achei a senhora que ficou até arrepiada mesmo, eu sendo médico. Então, eu quero agradecer ao ministro Queiroz, como eu já falei, por todo o empenho dele à frente do Ministério. Lá no Estado do Espírito Santo, na Grande Vitória, no Hospital Evangelico de Vila Velha, está construindo um centro de oncologia, importantíssimo no meu estado, que na realidade, no meu estado, nós só temos um grande centro, que a gente tem de todo o estado do Espírito Santo, sul da Bahia e norte de Minas, então é sobrecarregado, com esse novo centro de oncologia, vai ser importantíssimo, e através do Ministério da Saúde, através do ministro Queiroz, ele fez uma doação de um tomógrafo, que vai ser importantíssimo para aquele centro oncológico, para todo o estado do Espírito Santo. E eu queria, então, terminando, falar da importância do Outubro Rosa. Tem muitos deputados federais que são contra a MEIs relacionada a determinado tema. Gente, vocês não têm noção, depois que surgiu o Outubro Rosa, do impacto disso na saúde da população. Vocês não têm ideia. Eu tenho uma filha que é radiologista, especialista em mama, e ela, e eu também sou a MEI, mas ela está em São Paulo, que é o maior centro. Ela falou, ela falou, mamãe, você não tem noção da quantidade de mulheres. Isso multiplica por dez vezes que procuram esse mês, porque é um mês que chama a atenção. É um mês dedicado a isso, os meios de comunicação, todos os departamentos iluminados de rosas. Isso chama a atenção do paciente, porque a vida é tão corrida, a gente tem tanta coisa para fazer. Às vezes eu sou médica, eu vejo a paciente, minha querida, tem dois anos que você é me doutora, eu nem vi o tempo passar. E é assim. Então, isso, esse Outubro Rosa, ele foi um diferencial, um divisor de águas na prevenção, no tratamento e na sobrevida das mulheres brasileiras. Chamando a atenção, também que é importante os homens se cuidarem, porque existe o câncer de mama nos homens, é uma incidência muito menor, mas existe. Reconstrução de mama, é importantíssimo para a autoestima, tatuagem nas cicatrizes também. Olha, é uma coisa simples, mas faz um diferencial tão grande na autoestima dessas pacientes que vocês não têm noção. e a cabeça da paciente, a autoestima, isso é tudo. Uma recuperação para ela reconstruir a vida, para ela poder tocar seus relacionamentos. E isso, para nós mulheres, é muito importante. Doação de cabelo. Cabelo, faz uma diferença. A minha funcionária, ela ganhou uma peruca do Hospital Santa Rita Chanel. Ela falou, doutora, a senhora, eu nunca mais vou tirar minha peruca. De tanto que ela gostou da peruca. Então, isso daí é muito importante. Então, gente, é isso que eu queria falar. Desculpe se eu me alonguei. Parabéns. Feliz Outubro Rosa para todas as mulheres e homens do Brasil. Façam proveito desse mês. Se previno, se cuidem para que o tratamento tenha sucesso total. Muito obrigada. ouviremos a senhora ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Bom dia. Eu vou pedir permissão. Posso, ministra? Um minutinho. Sou Damares. Esse é meu sinal em Libras. Eu sou mulher. Eu nasci mulher. Sou mulher. Eu tenho cabelos pretos na altura do ombro. Eu uso óculos. Meu óculos é dourado, transparente. Estou vestido... Eu estou em um vestido rosa com azul. Eu estou sentada numa mesa de madeira, num palco. Atrás de mim tem um telão com cartaz enorme. Na minha frente, nós estamos num auditório. O que eu chamo? Ele é um cartete marrom. As cadeiras são marrons. Na mesa em que eu estou sentada, ao meu lado esquerdo, está o ministro da Saúde, o espetáculo do início do século. Na sequência, a primeira dama. A minha direita estava no Socorro Cross da Opas. E as demais autoridades estão nessa mesa. E nós temos aqui a minha direita, o intérprete de livre, com quem eu quero cumprimentar. Eu começo a minha fala devendo a minha autodescrição. O governo Bolsonaro tem trabalhado muito pela inclusão. E são pequenos e grandes gestos. Pequenas e grandes ações, que nós vamos transformar essa nação em uma nação inclusiva. Nós já avançamos muito na questão da Libras. Graças ao trabalho incrível da nossa primeira dama, hoje, todos os ministros estão aprendendo Libras, todas as assessorias, todos os ministérios. Não tem mais um evento oficial no Palácio sem Libras. Nenhum vídeo, mais de um ministro, sai sem Libras. e agora a gente passa para a segunda fase, desafiar todas as autoridades, todos vocês, além de Libras também, fazer a audiodescrição. Porque nós precisamos falar com as pessoas cegas e as pessoas de baixa visão. E com certeza, se não tiver ninguém aqui no auditório, nós vamos ter alguém que vai nos acompanhar pelas redes sociais, pelos vídeos. então, o nosso desafio da audiodescrição. Ministro, obrigada pelo convite, te cumprimento. E vou te falar uma coisa. No passado, não vou dizer quando, quem, como, eu não era ministra e a gente trabalhava muito com movimentos de apoio às mulheres com câncer e também à prevenção. E eu procurei um certo ministério no passado porque não tinha nada anunciado que nós teríamos a campanha do Rosa. Aí, no passado, eu era bem criança, tá, gente? O ministério não queria fazer a campanha porque disse, faz a campanha, aí vai ter uma grande demanda depois. E a gente não vai dar conta de fazer o tratamento, de fazer a prevenção, de fazer mamografia. E eu fiquei muito triste naquele ano. Muito triste. Quisera. Porque, claro, no momento de mulheres era muito forte. aí eu vejo um ministro como todo, que não tem só a coragem de vir fazer um evento, fazer a campanha, mas botar todo o ministério na rua para falar de prevenção ao câncer. Por quê? Claro que quando a gente fala, e aí, Soraya, claro, quando a gente tem uma campanha como essa, a demanda aumenta. Mas só um governo com muita coragem que faz da sua gestão todos os meses rosa, todos os dias rosa. Parabéns, meus, pelo trabalho. Parabéns por tudo que o senhor tem feito, pela sua equipe, pela coordenação de saúde da mulher. Parabéns. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sei do trabalho de vocês. e aí eu começo cumprimentando este ministério por tudo que tem feito e pelos avanços que mais vêm. Minha primeira dama, linda, maravilhosa, a mais linda, espetacular, primeira dama do mundo. Todo o seu desenvolvimento com a causa e que Deus te abençoe. A gente é muito, muito, por tudo que você tem feito. Eu quero comentar a Soraya Maná, minha querida amiga. Meu Deus, conheci ela muito hoje de ser educada porque ela é esposa do Maná, que é um amigo do doutor Maná. Nosso eterno deputado Maná. Como ele se dedica a um tema. Muito obrigada, doutora. E os demais secretários, socorro, que seria da gente às vezes sem a ontem, né? Secretário Rafael. Mas eu quero atestar mais um minutinho da minha fala. Eu tenho como projetar minha imagem porque eu não sabia, gente, que esse time extraordinário do Ministério da Saúde daria conta de chegar aqui hoje. Próxima imagem. E aí, eles chegaram de madrugada. Eu disse assim, vamos esquecer, não vai dar tempo de mostrar. Mas eu precisava mostrar essas formas. Ministro, nós dois somos acusados tanto nos últimos dias que a gente não cuida de mulher pobre. Por causa daquela história do absorvente. Mal sabiam eles que a gente já estava organizando o programa de distribuição do absorvente. porque o governo Bolsonaro não precisa de lei para nos obrigar a cuidar de mulher. Não. A gente coberta que cuida de todas as mulheres. Todas. E aí, essas imagens do Ministério da Saúde. Mas, assim, o Ministério da Saúde não terceirizou, não. Foi o alto escalão para dentro de um barco. Andar no Marajó. Andar, não. Navegar no Marajó. Essas imagens são dentro de barco, gente. A próxima imagem, vê se consegue colocar. Tem mais uma imagem? Olha aqui, gente. A Michele conhece bem aquele barco da Caixa, não é, Michele? Ali são os barcos que ficam na área do Marajó, barco da NCS, barco da Caixa. Mas nós temos o barco SUS também. Dá uma olhada, gente. Nós chegando nessa região, a gente encontra mulheres com pedidos de mamografia de oito anos. quando tem obtido. Gente, eu já fui no Marajó, já encontrei filhos com pedido de mamografia da mãe em casa e a mãe morre há três anos. É essa a realidade do meu país. É isso que nós estamos enfrentando. Aí vem o Ministério da Saúde e vai em busca das mulheres invisibilizadas, das mulheres que estavam esquecidas e abandonadas. As mulheres da região bebeirinha. Eu estava falando de vir para a mesa, estava conversando com a equipe que estava no Marajó. As experiências que tiveram esse dia, chegando de madrugada estão aqui, mas o trabalho continua lá. É isso, gente, que é cuidar de mulher pobre. Sem hipocrisia, sem menino. É isso, é com ações. e eu vou dizer uma coisa, e são ações como essa que o governo está fazendo e ali na região da Ribeirinha que mostra a delicadeza e o respeito aos direitos humanos e a dignidade da mulher. E observando, ministro, a especificidade de todas as mulheres e aqui eu preciso, ele nunca pode estar com a gente porque ele está na aldeia. Eu preciso trazer para essa mesa o nosso secretário especial de saúde indígena. Vocês sabem o que é cuidar da saúde de uma mulher indígena? Vocês sabiam que tem mulher indígena que o homem não pode tocar? As especificidades de falar a língua dessa mulher para atender essa mulher? Tem consulta de mulher indígena, está aqui em Soraya que tem que entrar a paciente e o pajé junto. O atendente não pode atender sem o pajé. Essa especificidade do cuidado com a mulher indígena mas a mulher cigana também. Soraya, o estado de Soraya tem muito cigano. Mulher cigana nem sempre o médico pode tocar nela. Olha que nação quantos desafios nós temos para cuidar da saúde da mulher. E eu vejo esse ministério cada vez mais humanizado, cada vez mais cuidando das mulheres sem nenhuma hipocrisia. E vou dizer mais, está onde está saindo tanto dinheiro para a Queiroca fazer tudo isso? não está brotando o chão todas as demandas do ministro Queiroca e sua equipe tem cuidado, por exemplo, quando ele fez o trabalho com a cardiopatia congênita, as mulheres anos esperando, as mamães, tem mamães saindo do Brasil para cuidar dos seus filhinhos, o ministro Queiroca disse, a gente vai cuidar disso, a prematuridade que também toca a mulher muito. Quanta coisa esse ministério está fazendo por causa de pandemia. Agora imaginem vocês se nós não tivéssemos tivéssemos tido pandemia, não tivéssemos que gastar tantos bilhões com equipamento, com respirador, com auxílio emergencial e com a vacina. Quanto este ministério já tinha feito. Estamos cuidando de todas as mulheres. E outubro para nós, o rosa não é só outubro, são todos os meses, mas eu estou encerrando a minha fala, eu juro que estou acabando, faça a próxima imagem por favor, a próxima imagem, mas aqui eu quero encerrar, eu falei do ministério, mas eu quero falar da sociedade civil. Eu quero cumprimentar todos os médicos que estão aqui, os hospitais que trabalham com câncer. E aqui, Michele, está bem nos ver hoje, o Hospital do Câncer de Londrina, deputada Diego Grosso, e ela veio aqui para convidar, Michele, você e eu para ir lá na inauguração de uma aula e a gente vai conversar sobre isso. E ela prometeu, Michele, porque se a gente botem café com puta para a gente de tarde. Quero cumprimentar todos vocês profissionais pelo que vocês estão fazendo, todos vocês. Que Deus abençoe. Mas eu preciso falar da sociedade civil. Oh, gente, quantas instituições, quantas pessoas abnegadas fazendo trabalho de apoiamento a quem já está com câncer e também fazendo trabalho de prevenção. E se eu ficasse aqui falando dessas instituições, né, Viviane Lutra, a nossa secretária nacional da mulher. E todo dia, todo dia, a gente recebe instituições das mais incríveis. Mas deixa eu mostrar aqui somente duas ações. Pode passar. A casa da mulher paulistana. O que essa casa faz? Que incrível que esse povo faz. E, inclusive, a senhora é confeccionando essas perucas, inclusive, de fio natural. A coisa mais linda. E não é uma peruca só, não. A mulher pode ter três, quatro. Por que não pode ter várias perucas? A mulher é vaidosa e a gente tem que dizer assim, pode ser vaidosa? Pode ser linda durante o tratamento? E a gente vê a casa da mulher paulistana lá em São Paulo fazendo coisas incríveis. É que eu, em nome dela, quero cumprimentar as demais instituições. Mas a gente vê coisas assim, maravilhosas sendo feitas. Pode passar. Essa outra imagem aqui, gente, ó. A Igreja Assembleia de Deus de Cão Viva, nossa parceira Regina de Xene. Veja só, o que essa igreja fez? As portas das igrejas ficaram odiosas em outubro. Todo mundo envolvido com ações pode passar. E a igreja, com essa imagem, volta. E assim, na porta da igreja tinha esses tambores pintados de rosa para as pessoas doarem lenços. Gente, iniciativas como essas enchem o nosso coração de alegria. Gente, a sociedade civil, a parceria com o terceiro setor sociedade civil nos faz avançar cada vez mais. É que eu quero parabenizar todas as voluntárias, agradecer pela entrega. E aí, eu venho encerrando, gente, falando o seguinte para vocês, ó. A Casa Paulistana, a delicadeza como se cuida, como o voluntariado é delicioso no Brasil. Além da peruca, eles dão para a mulher que está em tratamento. esse ninho aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. São três bonequinhas. São as três Marias. Por que que se dá três bonequinhas para a mulher e a elas é dito o seguinte? Quando você estiver triste. E por que são três? Que uma sozinha ia se sentir solitária. Duas podiam brigar. Mas três, elas conversam. Então, quando você estiver sentindo triste, solitária, pegue uma Maria da caixinha, conta seu problema, conversa com ela. Aí coloca a Maria na caixinha e ela vai conversar com as amiguinhas e vão encontrar uma solução para o seu problema para a sua mãe. As mulheres estão falando isso aqui é terapia, isso aqui tem outro nome na ciência, mas com bonequinhas. E aí eu quero dizer para vocês, as mulheres que estão hoje fazendo tratamento, converse. Essa ajuda. Se você não tiver três bonequinhas, liga para nós. Liga no 980, conversa, procure alguém para conversar. Não perca o foco do tratamento. Ânimo, olha só, que linda. Ânimo, a ciência mudou, o tratamento está aí. Não se entregue diante de um diagnóstico, rompa o medo. Bora, ânimo, força, não desista do tratamento, muita alegria, agora você vai conseguir. As mulheres estão conseguindo superar. É uma doença terrível, mas ânimo. Você tem um governo que cuida de você. Que Deus abençoe todas essas mulheres, todas. E aí o ministro eu pegaria o microfone, mas vai passar um videozinho rapidinho, porque em outubro rosa também a gente fala de direitos. Eu sou ministra da mulher, mas sou a ministra dos direitos. E a mulher com câncer tem direitos. Eu queria que projetasse o vídeo que nós estamos lançando a campanha dos direitos da mulher com câncer. e muito obrigado por ter me convidado e deixar de falar tanto. Só passe o vídeo, por favor. Só tem o meu gasto. Não, não, esse não. Esse aí é o Rafael que estava lá no barco e foi ele que está aqui e eu não vou passar ele, não. Outro vídeo do lançamento da campanha. Vamos ver se a gente consegue passar. Aí eu não falo mais nessa etapa do lançamento. Não tem. Não tem? Então, ok. A gente vai estar no nosso site hoje, no nosso ministério. As mulheres com câncer têm direitos, inclusive, para ação de imóvel financiado. Têm direitos do SAC, do Fundo de Garantia, direito à cirurgia, de reconstituição. Então, nós estamos trabalhando, a partir de hoje, no nosso SAC, no Ministério do Sorte, direitos das mulheres que já estão no Fundo de Garantia. Então, acompanhe lá nossas redes sociais. E obrigado. Que Deus abençoe vocês. E que todos os dias seja o nosso. Obrigado. 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 Com a palavra, o Ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar a nossa Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, a Ministra Damares Alves, Ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, a Socorro Gross, representante da Organização Americana de Saúde do Brasil, a deputada Soraya Manato, deixei os homens por último, Rafael Câmara, o Sérgio Ocane e o Willems, cumprimento também a Rosana Leite Pimelo, a Mayra Pimelo, pela primeira vez, Dona Michele, Ministério da Saúde, tem duas secretárias nacionais. Mulheres, representam cerca de 50% da nossa população e é uma força de trabalho extraordinária e elas têm que se fazer presentes.